Olá, meu nome é Rafaela, sou plantonista de história, e agora eu vou tirar uma dúvida teórica em relação a essa charge. Me pediram para explicar quem são os elementos, quem é a mulher, quem é o homem, quem é a senhora. Então, para a gente começar, é importante pensar que no centro a gente tem Dom Pedro II, como se fosse um eixo de um carrossel no qual dois cavalos do carrossel estão girando aqui. Aqui, a moça que está do lado esquerdo, ela tem aqui embaixo, não sei se vocês vão enxergar direito, mas está escrito Partido Liberal. Então, essa moça, ela representa o Partido Liberal. Em oposição, a gente tem aqui o homem, que representaria o Partido Conservador. Então, a ideia de que você está aí alternando o Partido Liberal e o Conservador, você tem essa rotação, que é a ideia do carrossel. Aqui embaixo, quem está empurrando, quem está fazendo a força, como a gente pode ler aqui, bem na barra, é a diplomacia. Então, a ideia aqui é que, tal como um carrossel, os partidos políticos se revezam, eles giram, e eles estão sendo comandados, girados, pela diplomacia. Essa é a ideia geral que a charge traz.